Toma pica, toma toma pica, toma pica, toma pica, toma toma pica Ela vem jogando um brabo, jogou de pé na penta Ela é preparando essa menina, essa pica Ela é de mágica, joga essa jereca Toma pica, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica Pica na jereca, toma pica, toma pica, toma pica Ela joga a buceta na reta, bota a buceta na reta Toma pica, toma pica, toma pica, toma pica Essa piranha é uma sapata, entre quatro paredes ela abre a perninha Vou botar, se vou lá machucar, meu piro na xerequinha Vou botar, machucar e solar, meu piro na xerequinha Vou botar, machucar e solar, meu piro na xerequinha Meu piro na xerequinha Vou botar, se vou lá machucar, meu piro na xerequinha A ver se é o UF Pra que a gente é uma amiga Dos seus cifras dos 12, viu? E aí DJ Dom, vaca, vaca Tudo dos bons Aí, esse é meu mano DJ Jique